Atirou, é gol, é gol! Gol! Gol, é gol! Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte Lâmula pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Vai Luís! Vai Luís! Vai Luís! Vai Luís! Vai Luís! Vira da Erdo! Vai Luís! Vai pro gol! Aaaaaaah! Força! Força! Vai Juca! Juca Edu! Aaaaaaah! 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 O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque No centro avante o mais importante E emocionante É uma partida de futebol Vota pra poder! O torneiro é um homem de elástico, os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra capriciar. Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque. O ciclapante mais importante que emocionante é uma partida. Vai Luís! Vai Luís! Vai! Vai Jatene! Vai Jatene! Filha da Ezo! Vai Jatene! Vai pro gol! Jatene! 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 Volta! Jatene! 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 Não escutei!